E aí, Varela? Tudo bom? O joelho tá molhado? Não dá pra pagar pra mesa de joelho? Por quê? Molha? Dá febre, dá tosse, né? Eu não tô gostando de ficar assim ainda. Ainda? Ô, diazinho mais ou menos, ó. Caroinha, chuva. Bota a toquinha na cabeça pra não ficar com tosse. Meu Deus, isso aqui não acaba mais? Olha pra lá. O meio não acaba mais. E tu sabia que tem gente que anda com isso aqui mesmo de joelho, Leia? Olha lá. E tudo nós temos que caminhar ainda. Esquibar, body dodge. Vamos embora. Não é nem que quente tanto assim. O Adriano e o César dizem que sim. Nós infernizamos a vida deles demais. Ah, de novo. É? Só ir lá e voltar a perda. Até mais. Olha o meu pagão. Quero mostrar os beiços. Olha o meu pagão. Quem? Quero mostrar os beiços pro Adriano. Olha as bolhas. Que estresse. Olha lá, uma bianquinha da vida, ó. Tá bem que nós não temos bianquinha ainda. Por isso que nós estamos aqui. Paraná deles. Olha lá. Olha lá. O que é que é pra mim? Olha lá. Até mais. Até mais. Tchau.